Boa noite meus guerreiros, testado e aprovado, como é que vocês estão? Beleza pura? Toma aqui nessa noite, testado e aprovado. Eu quero trazer pra vocês aí uma PCP Amaralde, tá? Se eu não me engano, a Amaralde foi uma das existências do começo aí, né? Se eu não me engano ela é americana, essa Amaralde ela tá em São Paulo, é de um amigão lá, testado e aprovado. Você sabe que a Amaralde por si mesmo, a precisão topada, o contato dele é esse aí que tá aí embaixo, a dele já tem regulador, os dois manões, só sei que é uma máquina, tá? É que ele tem muito a PCP e opinou por vender a Amaralde, uma carabina top de luxo. Se vocês tiverem alguma intenção, algum interesse sobre essa carabina Amaralde, entre em contato com meu amigo Francisco, ele tá lá em São Paulo nesse momento. A Amaralde aí pra você ver, toda a customização que o pessoal faz no Brasil hoje, o sistema é qual? Amaralde, sistema de castelo, Amaralde, uma carabina muito boa. Eu não tive o prazer nem de pegar uma na minha mão, ele já tive, eu já tive sim, tá? Mas eu não lembro mais, já faz tempo, mas é uma carabina muito top, quem tem ela sabe as qualidades que é a carabina Amaralde, a carabina é muito boa, galera. Então dá uma olhadinha nesses vídeos aí, ele também tem bomba, ele tem tudo, ele mandou uns vídeos bem caseiros, como se diz, mas eu vou publicar aí no canal e dá uma olhadinha aí. Lembrando que eu tô com uma P10 disponível, top G3, coisa mais linda, galera, zero. Simi nova, sem nenhuma marca de uso, tá? Eu adesivei ela ontem porque o cliente me comprou ela, na verdade ele mandou pra mim fazer a camuflaje dela, eu já fiz a manutenção e resolveu pegar uma P35 comigo, aí eu fui e apanhei ela, entendeu? Mas ela está de zero, galera, não tem uma marca de uso, eu só preciso tirar a camuflaje dela pra mostrar alguma marca de uso se ela tiver, eu não tenho. Se eu não me engano, eu tenho até um vídeo, um agrupamento que eu fiz em um canal aí com ela, eu não sei se eu tenho, eu acho que eu não cheguei a fazer não, mas a carabina é extra, tá? A carabina é no preço bem acessível, se você tem intenção aí, chama nós aí, beleza? E dá uma olhadinha nesses vídeos aí de amaral, testadinha e aprovado. Obrigado! E aí Amém. 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 Amém.